VIDAS SECAS Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem em três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da catinga rala. Arrastaram-se para lá. Devagar, sim a vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o ayó tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneiro no ombro. O menino mais velho e a cachorra baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo! Gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou-o acuado. Depois sossegou, deitou-se e fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isso não acontecesse, espiou os quatro cantos zangado praguejando baixo. A catinga estendia-se, de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos ao redor de bichos moribundos. Anda, escomungado. O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha. E o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Tinham deixado os caminhos, cheios de espinhos e seixos. Fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou-lhe a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas orçadas, coçou a barba ruiva e suja e resoluto examinou os arredores. Sim, a Vitória estirou o beijo indicando vagamente uma direção e a afirmou com alguns sons guturais que estavam no peito. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, a corocou-se e pegou no pulso do menino que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu. Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a Sinha Vitória, pois o filho no cangote levantou-se. Agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinha Vitória aprovou esse arranjo. Lançou de novo a interjeição cultural. Designou os juazeiros invisíveis. E a viagem prosseguiu. Mais lenta, mais arrastada. Num silêncio grande. Se você gostou desse texto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar em gostei para ajudar a divulgá-lo. Dê a sua sugestão ou crítica nos comentários abaixo. A sua opinião é muito importante pra nós.